Podendo assumir a liderança no campeonato, o Carioca autoriza o desnascimento de Souza. Com a rascaeta, comando de Pedro outra vez, Gerson tentou por elevação na grande área. A bola muito forte para o Luiz Araújo, se perde pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Bangu. E aí, amigo de pé em pé, tentou a abertura com o Luiz Araújo Varela, na sequência a bola escapou. Ele acabou atropelando o jogador do Bangu, a falta está marcada e favorece a equipe mandante nesse confronto. Aliás, o último duelo entre Bangu e Flamengo no ano passado, terminou empatado em 1x1 no dia 20. A rascaeta preparou, levantou na boca do gol, conseguiu afastar, tirar dali de qualquer maneira o Vitor Oliveira. E na sequência o rascaeta atropelando, a falta marcada em cima do Eric Doutro favorecendo o Bangu. Então, o Flamengo está com o Flamengo nessa edição. Olha o Gerson, apertou lá em cima, conseguiu tomar com falta. A arbitragem está parando e confirmando a falta que favorece o Bangu. Por favor, direção. Luiz Araújo na ponta contra a marcação do Doutro, colocou na boca do gol, tentou por elevação. O Pedro esticou o pé na dividida. Com o Lucas Araújo, a arbitragem está parando e marcando, né? O João Araújo, tem bola outra vez para o Gerson na grande área, ele dominou, encarou a marcação, chegou na dividida. Para tocar na bola por ali, o Saulo. O Gabriel Leite tentou evitar a saída pela linha de fundo e não conseguiu. Marcaram, né? Vamos ver agora! Anderson Lessa lançado nas costas da zaga do Flamengo, passou pela Ayrton Lucas, mandou para o gol, passe! Depois do fim do lance, a arbitragem está marcando impedimento, subiu a bandeira. Mas como diria o nosso Tauê Neves, né? O outro narrador da casa. Agora pela canhota, para cima da marcação. Adiantou demais, entrou o Saulo na cobertura. Tentou tirar a zaga, voltou. Gerson bate mal demais. Pegou embaixo dela, o Gerson mandou pela linha de fundo. Vai tentar chegar o Eric Doutro, bem por baixo no carrinho Varela. Consegue tocar na bola e mandar pela linha lateral. A defesa do Bangu. Lateral batido, Varela. Chapéu para cima do primeiro. Deixou mais atrás no Arrascaeta. Tem bola invertida por elevação. Ficadores, dominou na ponta, invadiu a grande área. Ainda Pedro, trouxe para o pé direito, bateu para o gol! Gol! Do Flamengo! Pedro para abrir o placar na Arena Batista! Já deixou o primeiro na saudade, acionou o Pedro. Olha a chance, Pedro de Pecan. Veio trabalhar, às vezes tem lateral indo pelo meio. É o meidão do Tite! Agora falta para cima do Luiz Araújo. Chegou atrasado, né? O Vitor Oliveira, ele discute ali com o Jô Desnascimento de Souza. Mas a verdade é que o Marcos Vinícius Pranjeta e Luiz Araújo. Arrasca é para pegar de direita. É o que ele faz, cruzamento fechado. O domínio do Pedro, trapassagem, Cebolinha tentou no Gerson. Ele chegou, dividiu a bola, ainda está viva! Ficou pedindo o pênalti o Gerson. Arbitragem mandou o jogo seguir. Tentou ali, seguindo o lance, o Saulo já foi travado e perdeu. Conectando no Everton, Cebolinha. Na ponta ele dominou, levantou o Pedro! Gabriel Leite! Mais uma finalização do Pedro! De novo chegou no cruzamento. O Mengão, tem problema ali. Um jogador do Bangu. O Robozinho também está brilhando em terras sauditas. Tô ali a finta. O Cebolinha, o Arthur deu vantagem. Sobrou no Léo Pereira. Arrascaeta dividiu. Chegou para limpar a grande área o Felipe Soares. De novo o Léo Pereira. O jogo vai parar, né? Tem dois jogadores ali. Um do Flamengo, um do Bruno Negro, o Everton Cebolinha. Chegou a pressionar, né? Mas ele acabou não tendo oportunidades no profissional. Dá para finalizar. Tem rebote no Ayrton Lucas. Pé direito! Passa com perigo! Passou que passou por cima do gol do Gabriel Leite. Finalização de pé direito do Ayrton Lucas. Vem levantamento para o Anderson Lessa. Passou a batida no Saulo. Explode no Ayrton Lucas. E aí tentou evitar sair do Rossi. Não conseguiu. Batida perigosa. Chegou com perigo agora o Bangu. Vamos rever, ó. Como no cruzamento que passou pelo... Ele ganhou na dividida. Luiz Araújo invadiu a grande área. E mandou para o gol mal. A Varela tenta fechar a porta. Tenta tirar o espaço. Foi na linha de fundo e adiantou demais, né? O jogador do Bangu. Ficou reclamando. Era o Eric Doutro que queria esse escanteio. O Árton está confirmando só o tiro de método. Apertou. Sobrou no Pedro. Entrada da grande área. Ajeitou o Luiz Araújo. Olha a chance. Ele bateu. Cruzado o Pedro. Gol. Gol. Do Flamengo. Pedro de novo para ampliar o placar na Arena Batista. Porque vão perder o palco. Bye. Go. Noru. Qugypte. I wanna você... hma.